O café está pronto? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. A alegria de um bravo agricultor, ver o milho em bolo e crendo com chuva, sol e calor. Família unida com os costumes do interior, pede proteção ao céu e cuida a terra com amor. Vida de quem é do campo? Deus te abençoe, meu filho. 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 Grão que nos dá o sustento, digo com toda certeza. Rico ou pobre não importa, presente em todas as mesas. Brasil do colombo forte que na primária cultura. Se meia nosso alimento, se meia nosso alimento e nos dá tanta fartura. Propece, aproveita tudo e no trançado se trabalha. Cadeira, meu filho. Cadeira, cama, colchão, bala e chapéu de palha. Entre secas e guiada, silva, cantendo repuxo. Some a sombra rataiada, as lagartas e os caruchos Alegria de um bravo agricultor Ver o milho embonecrando com chuva, sol e calor Família unida nos costumes do interior Pede proteção ao céu e cuida a terra com amor Música Olha aqui ó, o Edmar mandava para os programas de rádio Pedindo música e eles mandavam as cartas de volta Eles mandavam pronta Era todos os dias aquele velho Ali ó Aí eu fui um trachaco Mas nós tivemos 15 anos, mas daí ia terminar os postos Só ficou a fitinha né Esse chapéu é bem italiano também É parecido né? É parecido, só muda a cor Vamos lá então, prepara Por exato, vamos começar a gravar Vou pedir um pouquinho de silêncio Não, não pode ficar Essa parte é a que antecede a música Então, mais espontâneo tá? E ainda a senhora não precisa demorar tanto para sair da cena Tá? E a senhora pode até colocar a mão aqui e falar Café tá pronto É bem natural mas... Criva-se 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 esse tempo velho vai virar O que é tonto e o tonto é que tanto é a alma Você vai me encher a alma Me empresta esse gancho Tira o fruto e coloca a parte desse gancho Eu tenho vinho ali dentro se quer Fala no fruto Fala no fruto Fala no fruto Então tá sem fio, trazendo a tura pra você mesmo O Ed é puro de carga Temos que colher o ódio com toda essa roça aí Toda maneira, tem que colher o ódio Podemos né Não falou isso aí né Junta de Boi Carreiro Uma junta como essa Faz um grande Serviço nas lavouras do Rio Grande Ainda Presente Todas as mesas Brasil no colo No forte Marco Tuna Fale Tuna 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 Obrigado.